Você já escutou falar sobre leucoplasias das pregas vocais? Nesse vídeo eu quero falar para você o que que acontece quando as suas pregas vocais ficam esbranquiçadas e aproveitar para falar também da eritroplasia, que é quando elas ficam vermelhas, para você saber tudo sobre isso e também ficar alerta quando for necessário. Sou a doutora Sabena Farnese, eu sou médica laringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Então vem comigo descobrindo tudo e sabendo tudo sobre as leucoplasias das pregas vocais. Para falar de leucoplasia, primeiro de tudo a gente tem que entender o que é uma leucoplasia. Então ali as leucoplasias vão passar aqui para você. Vou mostrar aqui ó, melhor aqui, algumas figuras mostrando para você como as pregas vocais ficam quando elas estão com essas lesões mais esbranquiçadas. Então mostrar para você aqui a leucoplasia, para você entender mais ou menos o que é. As leucoplasias são alterações da mucosa das pregas vocais. As mucosas das pregas vocais elas são, é aquela camadinha mais superficial da prega vocal. Quando acontece isso, ela pode ter várias situações. Ela pode ficar com displasia, ela pode ficar diferente, as células podem estar sendo transformadas. Então essa lesão esbranquiçada é um alerta na prega vocal. Se existem lesões esbranquiçadas, há que ficar alerta. Existe a mais comum das leucoplasias, que é a leucoplasia, que é pré-cancerígena. Então essa lesão pré-cancerígena, o que ela faz? Ela pode evoluir para uma lesão cancerígena da prega vocal. Então se você for diagnosticado com uma leucoplasia, você deve ir, o seu médico vai dizer o que você deve fazer. Se ela for bem leve, muitas vezes é tentado uma medicação, tentado a medicação por um mês e depois você vai voltar, vai ser acompanhado e vai ser indicado para você uma biópsia, uma microcirurgia de laringe com biópsia, para ver o motivo dessa lesão esbranquiçada, para ver se já não é um câncer inicial, se é realmente só uma displasia. Então essa situação deve ser aí avaliada. Existem situações também que as pregas vocais ficam machucadas e podem causar também essa leve leucoplasia. Mas isso o seu médico é que vai avaliar. Então não é todo mundo que é assim e as leucoplasias, elas devem ser avaliadas e vistas de pertinho. Então se você teve um diagnóstico de leucoplasia, você deve voltar ao seu médico otorrino, você deve voltar ao médico para poder acompanhar e para poder ver os próximos passos que você deve fazer. Você indicou uma microcirurgia de laringe, então você deve fazer para diagnóstico, para que a sua voz seja preservada. Outra situação é a eritrodisplasia, que ela pode estar junto com a leucoplasia. Então se ela está junto com a leucoplasia, então o sinal é mais característico de algo mais maligno, de algo que realmente possa ser aí para a gente ter um alerta, fazer uma biópsia e tratar. Quais são os fatores de risco, doutora, para ter uma leucoplasia da prega vocal? Então os fatores de risco para a leucoplasia da prega vocal são os mesmos do câncer da laringe. Então a gente tem o tabagismo, o oitilismo, o HPV e várias situações aí, esforço vocal e outro fator de risco que é o refluxo. Então se você tem refluxo, você deve tratar o seu refluxo, deve procurar também aí o seu médico gastroenterologista, procurar o otorrino para ficar vendo as lesões da prega vocal para que você fique bom e não seja nada maligno ou algo que possa tirar a sua voz. Então se você for diagnosticado, fazer exame da prega vocal e tudo que o seu médico dizer para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos falando sobre todas as lesões das pregas vocais por aqui. Vai passar para vocês agora os meus contatos para as consultas online presenciais aqui no meu espaço na Barra da Tijuca, Auto Voice Medical Center, onde eu cuido aí de vozes especiais, com muito carinho, muito amor. Beijo para todos vocês! A Auto Voice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonodiologia e voz. Aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessa especialidade. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Auto Voice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa. E você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui, para ficar cada vez mais saudável. Saudável! E aí Legenda por Sônia Ruberti